O Jornal Agora é Sério corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui no centro de Jiquitiba e olha só, dá um gás. Toda obra traz um transtorno, né? Estamos aqui no coração da cidade, aqui é o centro da cidade de Jiquitiba. Olha só, tanto tá arrumando essa rua, como aquela ali e essa daqui. E aí, né, meu filho, o que que acontece? Além do trânsito ficar todo esse auê, os caras acharam ali, acharam o cano dessa véspera ali com força. Olha só. Eres tan fácil de amar, cada noite e dia. Eres a brisa do mar e minha fantasia. Eres suave ao tocar, como a Azucena. E eu estou louco de atar por tu piel morena. Eres tan fácil de amar. Música Passar um tempo, não mais Avísame se quer que vá Passar um tempo, não mais Oh, eh, confía me enamoré Oh, eh, y é tudo o que se me olhou Oh, eh, confía me enamoré Oh, eh, y é tudo o que se me olhou Oh, eh, confía me enamoré Oh, eh, confía me enamoré Avísame se quer que vá Passar um tempo, não mais Passar um tempo, não mais Oh, eh, contigo me enamoré Oh, eh, e é tudo o que se me olhou Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh